Na Argentina, milhares de empregos simplesmente desapareceram por causa da crise econômica e das medidas restritivas contra a pandemia. Na série especial de hoje, você vai ver a história de pessoas que foram morar nas ruas recentemente durante o governo de esquerda do presidente Alberto Fernandes. Muitos irão se perguntar como é que nós chegamos aqui. Bom, um fim de semana recheado de notícias e notícias nem tão boas assim. Pois é, aquela história que diziam que era uma teoria de conspiração, de que isso não pode acontecer, está se tornando realidade. O Lula viajou para a Argentina, Alckmin está presidente. E qual é a proposta de Lula na Argentina se reunindo com cerca de 33 líderes da América Latina? Pois é, eles estão propondo ali, junto à Argentina, uma moeda única, olha só que maravilha, chamada SUR. Já tem até nome. Esta moeda, a princípio, seria entre Brasil e Argentina. E eles estariam convidando outras nações para poder integrar aí esta moeda. Bom, o Brasil é a maior economia da região, um país que estava em ascensão, estava com liberdade econômica, um país propenso aos negócios e agora propenso ao retrocesso. Bom, eu dei um exemplo certa vez que eu dizia o seguinte. Imagine que você tem um time, o Real Madrid, que tem aí um orçamento gigantesco, é um time cheio de craques, bilionário, um negócio assim descomunal. E de repente o Real Madrid, ele muda de presidente e fala, agora vamos nos fortalecer. Os caras falam, pô, vai contratar o Mbappé, vai contratar o Haaland, que são estrelas em ascensão agora aí, jovens. Não, aí ele fala assim, vamos nos juntar ao time da Vila, da Vila ali em São Paulo e um outro time da Vila ali no Rio de Janeiro. Vamos dar um exemplo aqui. Aí você fala assim, pô, mas esses times não tem orçamento, não são nem profissionais, como assim vai se juntar? O que eles têm a oferecer? Bom, é uma comparação bem boba, mas é um exemplo que eu quero dar dessa forma, para facilitar o entendimento. O Brasil hoje é um país que estava com a inflação menor que os Estados Unidos e vários países da Europa. Gente, quando isso aconteceu na história? Eu pelo menos não me lembro. Mas o Brasil agora, sob essa gestão desse desgoverno, o que está propondo? Vamos juntar. Vamos nos juntar com quem? Com a Argentina. Ora, vamos estender esse convite para a Venezuela. Argentina, que está com uma inflação de 100%. Eu vou falar alguns dados aqui para vocês. Reservas argentinas não pagariam um semestre de importações do país, por exemplo. E aí eles querem fazer uma moeda única. Qual é o que eles estão dizendo com isso? Não, veja bem, estamos dizendo que é para facilitar o comércio, para não depender tanto do dólar. Pessoal, você acha que o interesse realmente dessa turma é o bem-estar da nação? Ou será que o projeto está acima? Vem antes. Que projeto? Projeto de poder. O que uma moeda única entre essas nações facilitaria, por exemplo? Acho que você sabe. Então, veja, é pegar a nossa economia e praticamente falar assim, estamos implodindo. Vamos aí. E não para por aí. Eu já venho alertando alguns vídeos. Existe a proposta do Banco Central Único para a região. Então, a moeda, o sur, como eles estão dizendo, é só o início. Eles querem fazer um Banco Central Único com uma presidência rotativa. Então, é algo assim surreal que está acontecendo. Surreal. Então, hoje, quem possui economias... É lógico, essa moeda para sair do papel pode demorar. Aí, alguns anos. Quem possui economias, sabe o que está começando a fazer? Como é que eu salvo minha economia? Bom, vou comprar dólar, vou investir fora, etc. E, basicamente, não foi por esse motivo de criar uma moeda para outra nação, mas, basicamente, o que aconteceu com a Argentina. Vendo a destruição acontecendo, o que o povo começou a fazer? Dinheiro e quem pôde também foi embora da nação. Assim aconteceu com a Venezuela. Então, veja, cada país acontecendo, um seguido do outro. E este é o primeiro passo para aqueles tão sonhados, a pátria grande, o que eles desejam da União Soviética 2.0. Esse é o sonho antigo desses caras, que virou meme, piada, a pátria grande, etc. Então, é isso que está acontecendo, gente. Então, é hora de abrir o olho daqueles que ainda estão dormindo. Eu espero que esse congresso, que será inaugurado agora no dia 1º de fevereiro, possa barrar algumas das insanidades que virão, tal como esta. Haddad, ministro da Economia, né? Aquele que disse que colou na época da faculdade na Economia, que só estudou um pouquinho, que não sabe quase nada. Ele mesmo falando. Eu quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em Economia de vez em quando, eu estudei dois meses de Economia. Eu estudei dois meses de Economia. Foi para passar no exame da Ampec. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Naércio Denezes, para passar. Então, eu tenho dois meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na Ampec, e é o que eu mais ou menos domino. Aí, esse cara que está propondo. Você acha que vai trazer o quê? Vai trazer algum benefício para o nosso país? Para saber, alguns dados aqui, por exemplo, mais da metade da dívida da Argentina é moeda estrangeira. O que mais aqui? Tem um monte de dados aqui. A crise argentina. Em 2019, R$1,00 comprava 14,9 pesos. Agora, corresponde a 25,1 pesos. Isto que é matéria de 2022, tá? Agora está mais. Então, veja, R$1,00. A moeda do país enfraqueceu em comparação com o real, que é uma moeda que também teve desvalorização em relação ao dólar nos últimos anos. Comer carne na Argentina, por exemplo, pode custar a metade do preço em comparação com o Brasil. Diz eles aqui, né? Mas, ó, Silvana... Silvina Batax assumiu o Ministério da Economia do país depois do pedido de renúncia de Martim Guzman. Mas, 24 dias depois, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, nomeou Sérgio Massa para assumir a vaga, que é o que está até agora. O governo do país também passa por uma turbulência política. Além de enfrentar pressão nas ruas, Fernandes e Cristina já discordaram publicamente de saídas para resolver os problemas econômicos. Então, isso vai ajudar quem mais? A Argentina. É salvar a Argentina com o Brasil. Esse é um dos objetivos que está acontecendo. Aí, essa questão de carne, em 2022 que eles estavam falando isso, virou meme na Argentina pelo seguinte, porque a propaganda lá também do Estado foi o quê? Para eleger o Fernandes, é que você voltará a comer carne. O que foi utilizado no Brasil? A mesma coisa. Então, veja, voltará a comer carne. Sabe o que o povo começou a fazer lá? Depois, a carne ficou tão cara que as pessoas tiveram que trocar o seu cardápio. Está difícil comer carne. Começaram a viralizar, eles quebrando suas churrasqueiras em protesto ao Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Então, não é barato assim não. Bom, e aí vem, por exemplo, vou baixar aqui a matéria. O dólar paralelo está 117% maior que o oficial na Argentina. Câmbio informal chegou a custar 286 pesos em agosto lá atrás, contra 132 da moeda oficial. E chegou já a bater 338. Inflação na Argentina chega ao maior nível em 30 anos. Inflação em 12 meses. Atingiu 64% no acumulado de 12 meses até junho. O patamar mais elevado desde 92. Taxa de juros da Argentina sobe ao nível pré-pandemia. O que mais aqui? Recuperação econômica da Argentina desacelera. Não tem recuperação. Taxa de desemprego na Argentina altíssima também. O que mais? Bom, alguns dos dados que eu quis trazer para você. Você pega já muitos relatos de pessoas passando fome na Argentina. Dificuldades de alimentação de todos os tipos. Ou seja, um caminho de venezuelização. Essa é a realidade. Aí nós vamos pegar e falar assim, não, deixa bem. Vamos juntar com esse pessoal para que a gente possa fazer uma moeda. Vamos juntar, vamos facilitar. Você acha que o nivelamento desta moeda vai ser por cima ou vai ser por baixo? A resposta eu acho que você sabe. Bom, deixa a sua opinião. Compartilha esse vídeo ao máximo. Bom, e aí eu quero dizer uma coisa para vocês no final aqui desse vídeo. No primeiro link aqui da descrição, eu vou deixar uma oportunidade para você. Onde você vai clicar, vai ser direcionado para o WhatsApp e você vai falar com o Tiago Gomes. Essa é uma oportunidade, por exemplo, antes de que venha isso tudo, de que você possa ter aí o seu trabalho digital. Esse é um mercado que vem crescendo muito. No Brasil e no mundo, as coisas estão ficando no digital, tá certo? E onde você pode ter aí uma independência financeira por conta própria, trabalhando direto da sua casa. Já pensou você colocar no seu bolso de 5 a 10 mil reais por mês? Então não perca essa oportunidade, gente. É a oportunidade de você começar agora, antes que isso tudo venha, até mesmo juntar uma grana boa e salvar esse dinheiro aí para você, tá certo? Então o primeiro link aqui na descrição, você vai clicar e você vai ter já direito, pessoal, você vai ter uma aula ao vivo gratuita com o Tiago Gomes, que já me ajudou muito. São 7 oportunidades de negócio que ele vai te apresentar, em que você vai poder, ó, entrar e poder ter essa autonomia. Não depender mais de desgoverno ou de patrão. Você pode ter a sua independência. Isso depende única e exclusivamente de você, tá certo? Então aproveita essa oportunidade. Link aqui na descrição do YouTube. No Facebook, vou deixar no primeiro comentário aí, na parte dos comentários, ok? Deus te abençoe, Deus abençoe o nosso Brasil, Deus salve o nosso Brasil. Até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões.